Música Cai a chuva lá fora Já é madrugada e o meu sono não está aqui Talvez esteja perdido em meus pensamentos bem longe daqui A estrada é longa eu sei, mas a minha fé não me deixa desistir A vitória é só ver para aqueles que acreditam e lutam até o fim A tempestade é passageira, o sol logo vai brilhar pra nós Nunca perca a sua essência, o destino é você quem faz Quando estou com o microfone, minha mente voa longe, sinto a nota vindo do meu coração Energia inexplicável toma conta do meu corpo até a alma alcançar o tom Explosão de sentimentos, cultivando pensamentos e fazendo o que me faz feliz A vida é agora, então não demora, vá atrás, você sempre quis Não fique pra lá, esteja sempre preparado para quando a sua hora chegar As chances são raras, talvez até a uma não podemos desperdiçar A vitória é só ver para aqueles que acreditam e lutam até o fim A tempestade é passageira, o sol logo vai brilhar pra nós Nunca perca a sua essência, o destino é você quem faz A tempestade é passageira, o sol logo vai brilhar pra nós Nunca perca a sua essência, o destino é você quem faz A tempestade é passageira, o sol logo vai brilhar pra nós A tempestade é passageira, o sol logo vai brilhar pra nós A tempestade é passageira, o sol logo vai brilhar pra nós